Olá, gente! Amor do Senhor! Eu sou a Priscila Cavalcanti, eu tô muito caseira, né? Tô sem nada no rosto, acabei de largar meu cabelo. Tô aqui, o Pastor Alex tá filmando a gente. Dá oi aí, Pastor! Olá! Hoje vai ser um vídeo bastante diferente ao qual você nunca veio, né? Viu? Viu? Viu deste canal? Eu vou estar preparando uma janta pro nosso Pastor Alex Gomes, para mim. E, em especial, dos dias dos namorados. Mas é uma janta simples, que ele já come, então, todos, né? Sempre. Então, mas eu quero mostrar pra vocês o jeito que eu preparo. Aqui eu já cortei tudo, você tá vendo? Ó, isso aqui é o tempero que eu vou usar hoje, ó. Limão, pimenta de cheiro, cebola, cebola, pimentão, mas você pode participar do meu vídeo, tá bom? Viu? Tomate, tomate. Mas não pode mais me atender. Aqui também eu já cortei o alho e já tá pisado com sal. Este vai ser o meu tempero. Claro, não pode faltar o quê? A cebolinha. E vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Aqui, ó, tem o sazón. Tem esse tempero que eu uso sempre. Eu faço dieta, então, raramente eu ponho isso na minha comida. Mas, como é uma noite especial, né amor? Todos nós vamos com vinagrete, que eu gosto desse tempero. Depois do Guedes. Manda um abraço pra aquele, a minha fã. Eu sei que ela vai brincar demais comigo. Vamos lá. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já coloquei a água do arroz pra fermer. Vamos ver. Já col... Hã? Vamos ver, vamos ver. Isso aí. Não foi pra ainda não. Bom, já coloquei a água pra fermer, pra colocar aqui, ó, o brócolis. Aqui. Você gosta, amor? Não. Não gosta de brócolis? Não. Verdade, gente. Não gosta. A estésia gosta. A estésia. Esté! Você gosta de brócolis? Eu não quero. Você gosta? Gente, tá todo mundo aqui. Você vê. Foi no quê? Vamos começar. Eu sempre começo com as partes mais grossas primeiro, né? De botar o arroz no fogo e tal, tal. Vamos lá. Sem converseira. Vamos botar a mão na massa. Enquanto a água... Aqui eu já coloquei o azeite. Olha, gente. Já coloquei o azeite aqui. Filmei, pastor Alex. Bom, mas... Depois que eu colocar as outras coisas no fogo, eu vou mostrar também o tempero. Como que eu vou temperar o frango, tá bom? Mas eu quero botar logo o arroz no fogo. Aqui eu já coloquei sal. Vou botar sal no brócolis. Gente, isso aqui... Agora que eu tô lembrando. Isso aqui é um problema mesmo, é a couve-flor. Eu esqueci o nome. Ai, meu Deus. Xiii... A cozinheira moçale. Ah! Ai, ai. O goçã já tá bom e nós também, né? E mesmo tá limpa, tá, gente? Já lavou? Vamos ver dentro. Passou o quingel. Olha o quingel. Olha aí, gente. Olha meus bolinhos. Amor, tu nunca viu, né? Isso aqui fazendo. Nossa, isso aí. Olha aí, ó. Vamos botar aqui um bolinho aqui. Eu deixo. Ó, moço. Vamos lá, tu filmar o carrinho. A cozinheira tá com medo. Ai, acontece, né, gente? Ó. Você tá vendo? Ai, eu vou deixar o quê? Dá aquele cheiro bastante. Hum! Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário e deixar o seu like pra você estar ajudando o nosso canal. É verdade. Eu quero que vocês... Eu vou... Já que eu passo pra eu estar me filmando aqui, ó. Agora o rojo já tá lavado, tá bom? Já que você já tá me filmando, amor? Eu quero te fazer um desafio. Eu quero te fazer um desafio. E você vai fazer atividade doméstica durante um dia. O como? Você vai limpar a casa, você vai lavar a louça. Mas você já faz isso. Mas é tudo. Eu não vou fazer nada. Eu só vou divar. Pode deixar. Vai ser mil likes. Vou te dar um dia de rainha. Uh! Quem quer ver isso aí, gente? Comenta. Agora eu vou botar o outro. Mas só pra assistir se tiver mil likes nesse vídeo aqui. Olha aí, ó. Esse é meu arroz. Já coloquei. E eu vou botar logo aqui porque eu gosto. Todos nós gostamos, amamos. É, gente. É a pimenta de cheiro. É a minha cozinheira preferida. Por que? Você tem outra? Hã? A gente come por aí, né? Aonde? A gente come quando sai, mas... Eu sempre falo, olha, você cozinha muito bem, mas... Não ganha da minha cozinheira preferida. Minha esposa. É, mas qual é que você gosta de preferida aí? Eu tenho que ser a melhor? Então, eu vou ser a melhor. Na hora, hein? Eu vou ser a melhor porque é a preferida, entendeu? Mas como a gente precisa comer... Tá. Tá como eu vou filmar aqui? Tá. Agora eu vou filmar. Gente, o segredo do meu frango. Onde hoje está temperando o feijão. Eu coloco o vinagre. Tá filmando aí? Uhum. Vinagre. Só um pouco. O segredo é colocar também bastante limão. Você vai colocar um limão. É água. Que isso, menino? Bastante limão. É também os irmãos de Belém que fala é água. Ah, e lembrando, eu também coloco limão no arroz. Uma coisa boa. Essa é nova, hein? Por quê? Como você aprendeu isso? Ah, na internet. Na internet. Bem dita a internet. O que foi? Ah, eu empurrei. Aí, ó. Isso aí não pode se fazer. Mexer o arroz depois que a gente já tiver. Mãe, eu não quero dar de boa da dada pra mamãe. É. Agora você vai botar esse daqui, ó. Esse molho de alho que eu coloco. Eu não quero dar de boa da mamãe. Eu tô te ligando aqui. Vou botar também esse vinagrete aqui. Sim. Peraí. Ah, eu tenho que... Vamos pra cá, vamos pra mesa. Dá pra ver? Tá. Olha. Você coloca isso aqui. E eu vou usar também a safrão da terra. Se você quiser fazer algumas perguntinhas pra mim, enquanto eu estiver cozinhando, tá, pastor? Hum, então tá bom. Você pode fazer. sobre alguma coisa, enquanto a gente vai 15 anos. É bom que vai... Quanto que é 2 mais 2? Ah, não. Tem que ser a pergunta legal. Achei. Ah, essa não é legal, não? Não, não foi legal. 2 mais 2. 3. Acertou. Peraí. Ai, meu Deus. Esse você vai assar, esse frango, ou você vai cozinhar? Eu vou cozinhar. Vai ser no fogo ou no hi-fi? Quem? Vai ser no fogo ou na panela elétrica? Hi-fi. Não. Eu vou botar sazão. Vou fazer na panela normal, porque a energia tá muito cara. É verdade, é verdade. Agora aqui, tá bom? É no óleo ou vai ser no... Ah, no azeite. Tá no azeite. Tudo aqui. Vem, vai. Tome aqui. Lembrando que eu tô fazendo tudo no azeite, porque eu sempre gosto de usar óleo de coco ou azeite. Porque até o pastor gosta. Verdade. O óleo dá uma... Ok, ó, gente. Vou botar agora o franguinho. Botou o franguinho? Ô, gente, foi mal. Botar o óleo e o sal. Não, mas quando eu faço você conversar comigo, é pra você conversar sobre alguma coisa legal, algum assunto. Sim, mas eu tô participando. Ah, tá, eu só vou cozinhar, não? Também, pode botar. Pode falar. Então, eu tô... Eu tô aqui participando do seu vídeo. Hum, é mesmo. Olha esse frango que tá bonito, hein? Tá bonito. Meu Deus. Ok, gente, quando o alho já estiver dourando, você vai colocar a cebola. Ó. O pimentão. O pimentão. Tô maçando aqui, ó. O pimentão. E a tomate. E naquim, produção? Pense num cheiro, menino, ó. Tá bom, mano, dentro? Olha aí. Tá bom. Tá chique. Dá uma parte tá. Tá bom? Tá bom? Então vem. Você gosta da parte. Tá? Pra não falar que não tá freio nada a mim. Então aqui, ó. Já tá. Não, Stéph, não vai gravar o vídeo lá, qualquer coisa, não. Então, gente, já tá quase pronto. O que que eu vou fazer aqui agora? Você vai deixar queimar um pouquinho, tá? Pra não ficar aquele... Como posso falar? A cebola crua. Vou botar... Mas como o meu já tá quase pronto, eu já vou colocar aqui o nosso frango. Vai, pastor. Conversa. Não, não acredito não. Conversa. Tem que conversar comigo. Ô, vontade de comer esse frango. Nossa, fala sério. Opa, eu não tava com fome não, mas agora que eu tô aqui pertinho, começo da fome. Pronto. É. Acabou que eu... Todos os tem que... Lembrando, eu coloquei... Já tem o sal aqui, mas se você quiser colocar mais sal, é conforme o seu gosto. Eu não gosto de comida com sal muito. Você sabe, né? Eu sei. Então, o que que vai fazer aqui? Eu não vou colocar água ainda, porque o segredo tá aqui. O caldo ficar bastante grossinho. Gente, o vídeo já tá ficando muito extenso, né? Quase a própria manobra. Será que o povo tá gostando desse vídeo, gente? Se você estiver gostando, fala. Tô gostando. Comenta aí embaixo. Porque eu posso ensinar algumas receitas depois. Meu Deus, não queira. Bom, eu vou fazer um vídeo. Se esse vídeo aqui chegar a mil likes. É, se chegar a mil likes, o pastor, ele vai estar fazendo um dia de atividade doméstica. Enquanto eu vou ficar aí de bando. Vou te dar um dia de rainha. É, é isso aí. Agora eu vou fazer o feijão. Como que eu ainda fui no mercado, porque o pastor Alex não quis passar no mercado, porque o mercado tava cheio e ele tava com preguiça de passar, então eu não comprei a língua calabresa. Eu gosto de botar a língua calabresa. Feico, sai ruim, né? Das gordurinhas. Mas é bom. Mas eu vou fazer o que eu tenho. Vou deixar aqui, ó. O alho esquentar. É que eu quis evitar a aglomeração, entendeu, pessoal? Hum, é mesmo. Dia do namorado, toda aquela aglomeração toda. E você já comprou meu presente? O seu presente? O seu presente? É. Minha querida. Seu presente sou eu. Fima eu. Fima eu. Daqui a pouco você vai tomar comida. Entendeu? Aí está. Essa beleza rara. Pronto, ó. O segredo é o quê? Passou aqui nesse arroz? O segredo é deixar o alho dourar. Deixar o alho dourar. Por quê? Dá mais gosto, né? Exatamente. Isso aí não é nem o arroz, é o feijão, né? Não é aquele bom? É o arroz, é o feijão, né? Eita, mas você está temperando tudo uma vez só? É, para amanhã. Já quero que eu não posso fazer o almoço, né? Nossa, essa menina é prendada mesmo. Vou botar um pouquinho de água. Pra quê? Para dar uma engraçada. Você não sabe? Fica calada, viu? Como... Peraí, tira isso aqui. Cabe. Vai. Vai. Como? Como eu não tenho o sazão de feijão, se você quiser botar para dar um gosto a mais, coloca o sazão que você tem. Qualquer coisa, o sazão de salada... Não, é bom ser de frango. Coloca o de frango. Ah, esse direito foi, menina. Pode fazer a comida da... Ela não vai ficar com o vôo de frango, não? Vai, não. Feijão? Vai. Porque esse, esse salão é próprio pra... Vou botar um pouquinho mais de água aqui. Olha, desse jeito, nós vamos conseguir um patrocínio de comida, viu? Ô, meu Deus, eu te ouço. Tô precisando de uns patrocínios aí na minha vida. É? Olha, gente, que beleza. Agora, olha aí, gente. O Frito aqui, ó. É igual aquele homem que falou, é como foi que ele falou, quem tem sede, como é? Dá água pra beber? Fila, eu esqueci. Ah, eu esqueci também. Ó, quando tiver dourado... O segredo é você colocar pouca água. É, quem tem sede comer? Quem beber dessa sede, nunca mais terá água. Pronto. O segredo é você colocar pouca água. Olha aí, gente. Ai, gente. Tá bom. O que vai acontecer agora? Nós vamos dar uma pausa. Mães, quer vir passar do vídeo? Tá bom. Ai, tá. Tá lá, filmando ela lá, ó. Tava correndo. Gente, minha mãe detecta esse vídeo. Filma. Então, o que vai acontecer aqui? Filma aqui o meu... Vamos aguardar. Ai, eu esqueci o nome do... Brócolis. Tem certeza que é brócolis? Eu não sei não. Acho que você deveria pesquisar um pouco mais no Google. É. Aqui, ó, já tá o feijão. Eu vou esperar agora tudo cozinhar e vou mostrar. É a mostrar ou mostrar? Mostrar. Mostrar o resultado. Tá bom? Até já. Voltamos. Agora já tá aqui o ovo. Olha aí como ficou. Gostou? Beleza, hein? Agora eu vou mostrar o frango. Aquilo que nós estamos esperando. Olha aí como ficou. Olha o franguinho, ó. E aí está, garota. Agora botar a cebolinha pra finalizar o vídeo de hoje. Vem ver. Agora eu vou mostrar como ficou. Olha como ficou isso aqui. Olha. Eita, mãe. É, pessoal. Sinto muito. Eu vou ficar só na vontade. Vamos fechar. E eu parei de se manar. É isso aí. Mas vai lá, maluco, no final. A gente vai estender alguns roupinhos, né? É, com certeza. Olha aí agora arrozinho. De bucho cheio e a gente faz tudo. Ó, o arrozinho. Que isso, hein? O nosso feijão. Uau. E o quê? E o nosso, sou também parte. Porque como que eu estou ruim de salada agora. Mas em breve eu vou estar fazendo mais alguma jantinha pra vocês. Almoço. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Gostei muito. Que Deus abençoe sua vida. Quero te convidar também a ir lá pro meu canal, Priscila Cavalcante. Eu vou estar também colocando algumas receitinhas. Faço vídeo, muitos especiais. E que você possa ir lá me acompanhando. Se você quiser também, pode me acompanhar no Instagram. Priscila Cavalcante. Isso aí. Vai estar aqui embaixo. Isso. E também quero convidar você também a estar aí no canal da minha filha. É, como é? Estérezinha. Estérezinha e a turminha. Tá ok? Tá ok. Lá vai ter vários vídeos de criança. E eu sei que você vai amar. Suas crianças vão amar. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu comentário. Não se esqueça de dar muito like. Pra você estar ajudando o nosso canal. E lembre-se, o nosso desafio ainda tá de pé, viu, pastor? Eu acho que não chega não. Mil likes. Mil likes. Tem que sair uma semana. Isso. Mil likes. Sete dias pra chegar mil likes. Um dia todo de atividade doméstica. E aí mudar o quadro hoje da minha história. Eu profetizo que chegou a minha hora. De viver um milagre sobre mim. Em uma semana. Um dia todo de atividade. Meu Deus do céu. Gente, depois que quando eu tô no mistério. Eu evito rodar, porque eu sento. A gente tá... Não, 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 não. Hoje vai embora, esse sofrimento acaba agora, hoje começa uma nova história pra você.